Quando o conheci na primeira vez, eu lhe disse, você é o diabo, e ele respondeu, efetivamente. Essa é a narração do sacerdote colombiano Manuel Rolien Quincey no Zapata, vencedor do concurso Anecotes Sacerdotais, com o conto intitulado Confessei o Diabo. O jovem sacerdote vencedor do portal catalic.net escreveu a história em duas noites, baseado em uma experiência como párago em um pequeno povoado na Colômbia. Ali vivia o personagem principal que, curiosamente, era um homem ao qual chamavam Diabo. É uma experiência também que me deu um grande ensinamento, sobretudo, como digo no final da história, sobre como Deus atua em silêncio e suavemente. Porém, foi uma oportunidade também para contar algo maravilhoso do ministério. Eu creio que todos os sacerdotes temos grandes histórias para contar. Todos os dias vivemos grandes coisas. Vencedor de uma peregrinação à Terra Santa, nesse ano sacerdotal, o padre Quinceno, estudante de filosofia em Roma, fala do convite do Papa. Creio que, por inspiração do Espírito Santo, se tratou de um convite feito pelo Papa Bento XVI, e é uma oportunidade para repensar nossa identidade como sacerdotes, nosso ser e a missão que temos. Referindo seus abusos sexuais por parte dos sacerdotes, o sacerdote da Diocese falou sobre como a Igreja permaneceu fiel aos seus princípios, apesar das experiências negativas. Se a Igreja primitiva tivesse ficado simplesmente nesse fato da traição de Judas, não teria caminhado adiante. Eu creio que devemos pensar mais na atitude de Pedro. Pedro, como tal, também teve deficiências, negou o Senhor, porém abriu seu coração ao arrependimento e se deixou transformar pelo Senhor. Acredito que se trata disso, de viver constantemente a conversão. Aludindo outra vez ao diabo, disse, Existe o espírito do mal, porém o espírito do mal pode ser poderoso. Bem, Deus é todo poderoso.